Você conhece a história da atriz Maria Fernanda Cândido? Gosta dos filmes e trabalhos dela? Hoje vou te contar a história, mas antes eu quero te pedir pra você dar o like e se inscrever no canal pra ajudar nosso trabalho. Agora vamos lá! Maria Fernanda Cândido é uma atriz brasileira que se destacou por seus personagens emblemáticos no cinema e na televisão. Descendente de italianos, ela nasceu em Londrina em 21 de maio de 1974 e se mudou com a família para Curitiba, onde viveu até os 12 anos, quando se mudaram para São Paulo. Na adolescência, estudou no Colégio São Luís na Avenida Paulista. Aos 14 anos, iniciou sua vida profissional como modelo, depois de ser descoberta por uma produtora de moda, sua vizinha. Em 1989, aos 15 anos, mudou-se para Paris para modelar, desfilando por grifes como Versace, Dior e Prada. Em 1989, mudou-se para Nova York para modelar, em 1992, passou pela capital francesa para mais uma temporada de desfiles. Em 1993, decidiu colocar um fim na carreira de modelo internacional e retomar ao Brasil para ingressar na faculdade. Em 1997, gravou a abertura da novela Indomada e estreou nos palcos de teatro com o espetáculo Anchieta, Nossa História. Em 1998, fez uma participação especial na novela Pérola Negra, do SBT, e ainda atuou na novela Serras Azuis, da Bandeirantes. Na trama, viveu a voluptuosa Manicure Mag. No ano seguinte, em 1999, Maria Fernanda Cândido alcançou sucesso nacional ao interpretar a italiana Paola na novela do horário nobre da TV Globo Terra Nostra. Ela foi bastante elogiada, sendo comparada a Sofia Loren por sua beleza e talento. Por seu desempenho, venceu o troféu Imprensa e o Melhores do Ano de Melhor Revelação da Televisão. Em 2000, interpretou sua primeira protagonista na minissérie Aquarela do Brasil e desde então se consolidou como um dos grandes nomes da atuação nacional. Em 2003, o filme Dom, releitura da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, marcou sua estreia como atriz no cinema, lhe rendendo o prêmio de Melhor Atriz pelo Festival de Cinema de Gramado, um dos maiores do gênero no país, além de uma indicação ao Prêmio Qualidade Brasil de Melhor Atriz de Cinema. Anos mais tarde, em 2009, voltou a ter sucesso com uma nova adaptação da mesma obra, dessa vez focada na personagem Capitu, a minissérie Capitu. Foi elogiada por sua atuação, sendo novamente indicada ao Prêmio Qualidade Brasil na categoria Melhor Atriz de Série ou Minissérie. Em 2017, após anos afastada das novelas, voltou a ter sucesso no gênero com a personagem Joyce Garcia na novela do horário nobre da TV Globo A Força do Querer, interpretando uma mãe que lida com a aceitação de sua filha transexual e as traições do marido. Em 2019, estrelou o filme italiano Il Traditore, exibido em Cannes. Em 2021, ingressou no universo de Harry Potter interpretando Vicência Santos no filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, e segue fazendo sucesso na carreira. E aí você gostou? Qual o próximo ator ou atriz quer ver aqui no canal? Deixe nos comentários valeu e tchau tchau!